A Zone Box permite programar gravações dos seus programas favoritos através do seu Guia TV de forma rápida e cómoda. Pressione a tecla Guia do seu comando e selecione no canal o seu programa ou série pretendida. Para agendar a data pretendida da gravação da sua série preferida, navega através das teclas de navegação e, de seguida, pressione a tecla OK. Selecione a opção Gravar para gravar a série ou o programa pretendido.